As Águas do Rio de Aguaribe Refletem a imagem da minha cidade A minha cidade querida, recanto de amor e de felicidade É isso mesmo? É isso mesmo? É? Yeah Mais um ano se passou, olha aí as gotidões Por aqui ainda tem sonhos enjaulados nas prisões Quem vai entrar nesse bonde, pois a barca não espera Moleque que sai a noite, vai ser comento por fera Surgiu uma nova era, cidade dos absurdos Já tem nares de palhaço, falta orelha de burro Pra narrar a ignorância de um povo que não se ajuda Indigna, vê que tudo cresce e aqui não muda Nazaré Houve um clamor de um filho seu Que cansou de ver corrupto, não cumpriu o que prometeu Meu aqui não tem mais sonho, aqui tudo é real Por isso que não espero meu presente de Natal Como não espero nada mais do que ter fé na vida E a esperança de que o dia as obras fossem cumprida Pânico, corrida, violência escassa Ela permanece, quanto mais o tempo passa Mais a gente adoece, enlouquece, endoidece Só resta lamentações, um pouquinho de nossas vozes Nossas manifestações, nossas interpretações Vista como um som do gueto, aqui acabar servido Como resgate de preto, evitando que apareça morto Por causas alheias, ou que troque com a polícia Defendendo sua biqueira, jovens vitimados Sem trabalho, pago um alto preço Como se nascer aqui fosse o defeito Nazaré, Nazaré, meu bênção e sepultura Meu jardim de ilusões e a minha cova escura Nazaré, Nazaré, terra de desilusões Que você vira assassino por a troça e dá leões Nazaré, Nazaré, meu bênção e sepultura Meu jardim de ilusões e a minha cova escura Nazaré, Nazaré, terra de desilusões Que você vira assassino por a troça e dá leões Eu vou fazer uma canção pra ela Para amanhã ficar meu fim Para a cultura difundir Para a minha favela que há mais de 30 anos Vive em estado de miséria Para a minha terra morena Me diz por que tanto problema Porque ficou tudo escuro Pra onde foi dar o seu orgulho? Não sei Acho que ele se perdeu Quem sabe está ferido Quem sabe ele morreu E em nós ainda vive o bingo de esperança Que em um futuro próximo Acontece sua mudança As crianças ainda esperam a sua oportunidade E os jovens que se formaram Querem sair da cidade A verdade é que vivemos em uma calamidade Que aparece extravertida Pra enganar a sociedade Aqui, desigualdade É fora do normal Fiz esse rap há anos Continua atual É real Pouca coisa que mudou És o bonde do atraso Que por aqui atracou E levou A esperança de um sonho aos mil Quando a margem a vergonha Mamãe África Brasil Negamos Jesus com atos O contrário do amor Somos sementes pontadas E regadas pela dor Nazaré, Nazaré Meu berço e sepultura Meu jardim de ilusões E a minha cova escura Nazaré, Nazaré Terra de desilusões Que você vira assassino Por a troça e dá leões Nazaré, Nazaré Meu berço e sepultura Meu jardim de ilusões E a minha cova escura Nazaré, Nazaré Terra de desilusões Que você vira assassino Por a troça e dá leões Nazaré Meu berço e sepultura Lá dos águas de água Lá dos águas de água Vai vir o embaçado Vez ou outra tem xix Pra poder lavar os pecados Vez ou outra tem xix Voz e sepultura Vez ou outra tem xix Vez ou outra tem xix O que é isso?